Oi! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu vou infartar! Tô bem! Nossa, eu tô chegando agora e uma ligação dessa perdida, já consegui chorar. Bom, mas eu tô ligando pra anunciar que você está nas Finais. Eu já estive nesse lugar, então eu lembro a Isa 10 anos atrás. Se tivesse tido uma oportunidade dessa, pensa. Olá pessoal do canal da Integral TV, estou aqui diretamente de Montreal falando com vocês. Vim pra cá pra fazer minha preparação pro Olympia as últimas semanas com o meu treinador, o James, aqui no Canadá, em Montreal, pra gente poder fazer tudo 100% o máximo que der pra essa preparação do Olympia. Logo, logo estaremos indo pra Vegas e estarei encontrando também todo o time da Integral Médica lá e tô mega animada. E hoje estou aqui pra fazer uma missão mega especial e vou gravar tudo isso pra vocês. Porque hoje vou ligar pras meninas que foram escolhidas, são as finalistas do time de base. Então, pra vocês que estão acompanhando, nós fizemos a seleção, depois elas foram no CT fazer mais uma seleção. Dessas meninas que foram no CT, incríveis, foi muito difícil. Escolhemos três pra ir pras Finais, que será um treino comigo presencial, que será mais pra frente que vocês vão acompanhar também. E hoje eu vou ligar pras três escolhidas. Estou com o celular aqui na mão, recebi o telefone delas, vai ser uma ligação surpresa. E elas não estão esperando, eu quero muito ver a carinha delas quando receberem essa mensagem. E que honra, né? Já indo pra semifinal de entrar pra maior empresa da América Latina, número um, a Integral Médica. Então, vamos lá fazer essa ligação. Vou falando aqui com vocês enquanto vou preparando o meu pré-treino. Por quê? Eu gosto de tomar o meu pré-treino uns 40 minutos antes de ir treinar, que é o Hilger, que é esse daqui da Integral Médica. E aí vai dar o tempo certinho de fazer a ligação pras meninas. Então, eu vou tomando o pré-treino enquanto eu vou ligando e conversando com elas. E eu tô muito animada também pra depois fazer o treino, porque essas três que foram escolhidas, a gente vai fazer o treino presencial com o cruz também. E eu vou testar, nós iremos testar os limites delas, ver como elas treinam. Então, vai ser mais uma etapa técnica de seletiva, que a gente vai ver como elas vão reagir no treino e se elas estão prontas pra entrarem pro time de base. Oi! 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 Meu Deus do céu, eu vou infartar. Tudo bem? Meu Deus! Eu vou chorar. Tudo bem? Bom dia! Tudo bem! Ai! Bom, estou aqui diretamente de Montreal pra falar que você tá nas finais, porque a gente vai ter mais uma etapa, que vai ser o treino presencial comigo e com o cruz. Então, iremos fazer esse treino e estou muito feliz de você ser escolhida, porque você tem... O nosso projeto do time de base é ver as meninas que têm futuro, que a gente consegue ver que realmente se dedicam. E a gente viu isso em você, você tem um carisma, você tem uma linha muito bonita, sua dedicação eu venho acompanhando também, depois comecei a acompanhar mais. A gente já se falava aqui um pouco antes, mas comecei a acompanhar mais você aqui nas redes sociais, vendo sua dedicação, e vai ser um prazer ter esse treino com você. Estou muito feliz de você ter sido uma das escolhidas pra ir pras finais, e a gente se vê em breve pra fazer esse treino. Meu Deus, muito obrigada, não tenho palavras, eu literalmente estou em choque, meu Deus. Ah, linda. Eu estou tremendo. Ah, nossa, eu estou muito obrigada, Isa, nossa, que honra a tua de Montreal, uma preparação tão importante, eu estou te acompanhando também, todos os dias, basicamente. Eu estou muito feliz, muito obrigada pela oportunidade, eu estou realmente muito, muito, muito feliz, eu não tenho palavras. A gente, foi uma escolha bem difícil, porque todos vocês são muito boas, mas o time todo gostou muito de você também, então todo o time da integral médica ali, do júri, concordou em você ir pras finais. Então a gente está muito feliz de ter você nas finais pra gente. Muito, muito obrigada, estou muito feliz com essa ligação, fico muito honrada, espero que dê certo. Não, já deu o próximo passo, então só confia e já já a gente se encontra pessoalmente. E já treinou hoje? Ainda não, vou treinar daqui a pouco. Então vai treinar mais motivada ainda. Meu Deus, obrigada, Isa, obrigada. Imagina, estou muito feliz por você. Ai, eu triplo e feliz por ti aí também. Sei que vai dar muito certo. Amém, vamos lá. Beijo, bom treino e em breve a gente se encontra pra treinar presencialmente. Estou de bola, perfeito. Tchau. Tchau. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem e você? Estou bem, não estou chegando na aula agora e uma ligação dessa, perdi, sabe, já conheço esse horário. Sabe o que essa ligação significa? Ah. Que você está nas finais pra fazer o treino comigo lá no CT pra entrar pro time de base. Ah, meu Deus. Está feliz? Muito, nossa. Não, mas a gente ficou muito, muito feliz com a... Foi muito difícil a escolha de vocês três, porque são três que estão indo pra sinais pra fazer esse treino, porque a gente não conseguiu escolher só duas. E a ideia do time de base é ver as meninas que têm futuro, que a gente vê que podem se tornar uma profissional, estar no palco do Olímpia futuramente, e a gente viu isso em você, por isso que você também é uma da escolhida, e a gente está muito feliz de você estar indo pra próxima etapa. E eu, mas ainda. E eu, mas ainda. Quando que é? Quando que vai ser? Vocês vão receber as informações mais pra frente, mas provavelmente vai ser assim que eu vou... Eu estou agora em Montreal, vai ser provavelmente assim que eu voltar, acho que ali na semana, na semana que eu voltar do Olímpia, mas aí a gente vai passar todas as informações certinhas. Tá bom. E como tá aí, tá ansiosa? Aham, muito. Agora vai ter tudo certo, mas tá chegando já, tô torcendo muito. Ah, obrigada. Mas tá mais tranquilo dessa vez, né, tá aproveitando cada partezinha. É, porque como tô aqui com o James, então fica mais tranquilo, ele tá me vendo todo dia, então fica mais precisa a preparação. Fica saber que tá no baixo certo, tudo sob controle. Sim. E já treinou hoje? Não, você tava na aula, né? Ah, vou agora. Cheguei agora da aula, agora vou comer e vou ir. E a motivação pra treinar pesado hoje. Isso aí, vai treinar o que hoje? Vou treinar costas hoje. Costas? Bom, aí vai treinar mais motivada hoje, então. Sim, com certeza, melhor pré-treino. Que bom, fico feliz. Já, já a gente vai fazer o nosso treino presencial. Tá bom. Muito obrigada, viu, Isa? Imagina. Um beijo. Beijo. Boa sorte, viu? Obrigada. Oi. Oi. Tudo bem? Ai, meu Deus, eu tô aqui no trabalho. Imagina. No restaurante. É ligação surpresa mesmo. Eu falei assim, eu não sei se as meninas vão atender, porque do nada uma ligação de vídeo de um número desconhecido. Eu tava longe do celular, aí eu não consegui ver, aí na hora que eu falei, puta, ligou várias vezes, não foi nada. Bom, mas eu tô ligando pra anunciar que você está nas Sinais. Vai fazer o treino lá no CT comigo e com o Cruz, a última etapa. E a gente tá muito feliz de você estar participando das Sinais também, porque... Nossa, com certeza, tô muito feliz também. É, a gente escolheu porque você tem uma linha muito bonita, a gente viu que você tem futuro e a gente acredita no seu potencial. Então, foi bem difícil a escolha, porque todas as meninas eram muito boas. Mas a gente escolheu três. Ia ser só duas, seriam só duas, mas a gente acabou escolhendo três, você é uma das três. E, em breve, a gente se encontra pra fazer esse treino. Nossa, eu tô muito feliz. Isso, eu não tenho noção. Ainda mais de ouvir de você, assim, sério, de verdade. Isso, eu não tenho noção do quanto tu tá participando disso tudo. Tipo, é assim, maravilhoso, de verdade. Eu não consigo nem explicar. Tipo, você é minha referência desde sempre, assim. Então, nossa, obrigada mesmo. Sério, eu fico muito, muito feliz, de verdade, de coração. Imagina, eu fico muito, muito feliz também. Porque... Eu tô gostando muito por você também. Ah, obrigada. E eu fico muito feliz de ver vocês começando. Porque eu lembro também do meu começo, como foi. E vai dar tudo certo. Espero que alguma de vocês, com certeza, vai ser a representante da Biquíni comigo dentro da Integral. E eu tô muito feliz de poder orientar, de poder passar toda a minha experiência e ajudar vocês de alguma forma. Nossa, com certeza, sério, vai ser uma honra mesmo, assim. Eu não sei, eu até perco a palavra, porque, assim, é bizarro. Só de estar conversando com vocês, ter tido isso aqui nesse dia também, é, tipo... Parece que é uma coisa que, sei lá, é muito distante pra quem acompanha de fora, né? Então, enfim, sei lá. Só quero agradecer mesmo, de verdade, por tudo. E que você é muito minha inspiração. E eu tô torcendo muito, muito por você no Olímpia. E também que, assim, isso eu fiz com valores absurdos. Então, acho que foi só por melhor o que aconteceu. Eu fiz com tudo o que aconteceu com a gente, sabe? Obrigado, Su. Então, é isso. Eu torci muito agradecimento mesmo, assim, pela mensagem, pelo vídeo, sabe? De coração mesmo. Imagina. Obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras. E em breve a gente se encontra. O pessoal vai entrar em contato com você depois pra mandar mais informações. Vai treinar hoje ainda? Sim. Oi? Já treinou ou vai treinar hoje? Não, treinei já. Eu treinei uma parte do card e aí depois tem mais card. Eita, eu tô indo pro card agora. Falei, deixa eu fazer a última ligação aqui. Então, tá bom. Bom card mais tarde. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Fica com Deus. Gente, acabei de ligar aqui pras meninas. E me emocionei também porque eu já estive nesse lugar. Então, eu lembro a Isa 10 anos atrás. Se tivesse tido uma oportunidade dessa, pensa. Na época, minhas grandes inspirações, a Ashley, a Alice Matos, Karasaraiva, me ligando, recebendo uma ligação delas e falando que eu fui escolhida pra entrar numa empresa que eu admiro, uma empresa grande, que representa o bodybuilding. E não tem como não se emocionar, porque ganhar a Olímpia é incrível. Só que o mais incrível são as vidas que você consegue impactar no meio do caminho. Então, por exemplo, ali a Ana, 16 anos, a Duda, 18 anos. Hoje eu tô com 27. Eu lembro que 18 anos eu tava começando. E hoje eu olho pra trás e, meu Deus, já passaram quase 10 anos. E poder estar impactando a vida dessas meninas de alguma forma. Que um dia elas também... Eu lembro que quando eu comecei, me falaram assim. Isa, um dia... Eu fazia muita rifa, né? Pra poder competir, pra poder ir pras competições, pagar a inscrição. E uma vez, uma pessoa me ajudou também, comprou a rifa, assim, né? E falou, eu não quero os números. Eu vou comprar, mas você pode vender os números de novo. Mas eu quero que você lembre disso um dia no futuro. E você que vai tá fazendo isso. Você que vai tá ajudando a próxima pessoa que tem esse sonho. E eu nunca esqueci disso. E não tem como não se emocionar. Porque a gente lembra de toda caminhada, né? Tudo que passou, tudo como foi. E poder inspirar, motivar outras pessoas. Os títulos são maravilhosos. Mas nem todo mundo lembra do meu título de 2019. Nem todo mundo sabe o nome da maior campeã da categoria biquíni. Tem três títulos, olímpia, seguidos. Então, o título as pessoas esquecem, querendo ou não. Mesmo sendo o maior título do mundo. Mas elas sempre vão lembrar por quem você é. Pela pessoa que você é fora dos palcos. E eu quero poder contribuir cada vez mais pelo esporte, pela saúde e pela nova geração que vem vindo por aí. Me contive aqui pra não chorar, porque eu me emociono muito, sou muito emocionada. Mas fiquei muito feliz com essa ligação e passou essas ligações. E, sinceramente, passou um fio na minha cabeça, falando com as meninas. E agora é isso. Próxima etapa. Treino presencial comigo e com o Cruz lá no CT. E vamos testar o limite dessas meninas. E ver quem será a grande escolhida. E ver quem será a grande escolhida.